Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, mas pera, aonde que eu tô? Numa casa abandonada! Tá, então nessa casa tem uma aranha que a gente precisa lutar contra ela, né Eduarda? E cadê você, Eduarda? É, Marcelo, deixa eu te dar uma notícia. Pode dar. Eu sou a aranha. Você é a aranha do mal, Eduarda? Eu sou a aranha do mal. Tá bom, galera, então olha só, a gente precisa se esconder da Eduarda e pegar as chaves, porque a gente precisa de chave pra sair daqui, né? Por enquanto, eu não achei a Eduarda, a Eduarda não está pra... Ai, para, para, Eduarda, sai, 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 meu Deus, ai, que susto, da onde tu caiu, garota? Eu caí do telhado. Meu Deus, Eduarda, eu tomei um cheio... Sai, sai, Eduarda. Ai, meu Deus, corre, corre, gente, corre, corre. Tá, despistei a Eduarda, a Eduarda parou de me seguir. Então, pra quem não entendeu, a Eduarda é a aranha e eu preciso escapar dela, olha ela ali, gente. Vamos escapar dela, ela tá lá em cima. Tá, aqui eu preciso da chave vermelha. Ah, eu tenho uma chave aqui, ó. Que chave é essa? Pega, pega. É uma chave laranja. Eu preciso... Isso aqui é laranja? Não, é vermelho. Ah, ah, ah. Não tem ninguém aqui não, Eduarda. Sai, 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 Eduarda. Para, Eduarda. Cadê a porta laranja? Eu tenho que achar essa porta laranja. Eu vou te pegar. Eduarda, tá muito longe por enquanto, tá bom? Ó, a galera já achou a bateria. Porque olha só, pra escapar, a gente tem que acionar essa porta aqui, gente. Mas tem que achar as baterias primeiro. Não tem como eu entrar por aqui não, gente? Não, eu preciso comprar uma bomba pra estourar aquilo ali. Marcelo. Ok, entendi. Cadê você? Tem uma chave aqui no chão. Será que eu tenho que pegar ela pra alguma coisa? Deixa eu trocar aqui, pronto. Ali tem uma madeira. Será que eu uso isso aqui pra quebrar a madeira, gente? Vamos ver. Oh, isso, isso, consegui. Tá, Eduarda, eu tô pelo mapa e você não tá me achando. E você ainda não comeu ninguém, Eduarda? Não consegui. O pão corre muito. Você é aranha, garota. Você tem que um... Deixa eu fechar essa portinha aqui, né, gente? Vocês viram quem tava ali, né? Olha quem tá ali na sala. Vou embora, beleza. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui dentro pra ver se tem alguma coisa... Nossa, aqui tem uma chave amarela. Não precisa da chave amarela. Eu preciso da porta laranja. Vamos abrir mais essas coisas aqui. Eu tenho que explorar essa casa, porque tem até segundo andar isso aqui, gente. Eu que tô perdido, tá bom? Eduarda tá ali. Eduarda tá ali tentando comer alguém. E até agora não conseguiu comer ninguém, né, Eduarda? Tá todo mundo correndo de você. Oxe, por que tem um negócio aqui? Não, não, que isso? Não, eu fiquei preso numa teia. Vai, Maté. Eu fiquei preso numa teia. Ah, consegui escapar. Eduarda tá lá embaixo ainda. Cadê esse povo, viu? Tô tentando achar, não consigo. Is not real? O que é is not real? Tem uma chave azul. Não vi nada com chave azul até... Uai! Para, para, não, não, Eduarda. Não, 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 não. Não, não, Eduarda, para de me comer. Meu Deus do céu, eu quase morri. Deixei você vivo pra contar estranhas. Ah, eu não consigo passar por aqui, porque a Eduarda botou, gente, a armadilha. E ó, pra abrir... A chave laranja. É aqui que eu preciso ficar. Tá, eu preciso do... Como que é o nome disso, gente? Pé de cabra. Eu preciso do pé de cabra pra abrir ali. E o pé de cabra tá lá fora, né, que vocês... Caí na armadilha da Eduarda. Meu Deus do céu, Eduarda. Você pode parar, por favor, nojenta? Eu tenho que cair em todas, gente. A gente não consegue pular nesse jogo, tá? Então a gente tem que passar aqui, querendo ou não. Eu vou cair logo em todas, pra Eduarda parar. Eu vou achar o pé, Eduarda. Eduarda, não queria falar nada não, mas eu recuperei toda a minha vida, tá? Eu vou achar o pé. Nossa! Olha ali, galera. A gente só precisa da chave roxa pra escapar, porque eles já ativaram as duas luzes aqui, ó. Olha a Eduarda ali comendo o povo. Não mata ele, não! Hum, já foi. Jesus, Eduarda matou uma pessoa. Meu Deus do céu. Corre, Marcelo, corre. Essa menina aqui se esconde nesse lugar aqui, ó. Vambora, vambora. Agora eu posso abrir aqui, finalmente, que tava fechado, pra gente descobrir o que tem aqui, gente. Ah! Nossa, é o cofre! A gente precisa da chave laranja. A chave laranja tá lá, amigo. Vamos pegar ela. Acho que naquele cofre tem a chave pra gente escapar, gente. Então eu só não posso dar de cara com a Eduarda, né, que não vai ser muito legal. É, Marcelo, tem uma menina aqui fora. Ah? Que ela tá de brincadeira com a minha cara, viu? Olha a Eduarda ali tentando comer a garota. Não tá dando, Eduarda? Ela tá escondida no negócio aqui que eu não consigo... Olha só. Ainda bem, né, Eduarda? Porque olha só, eu já tô com a chave laranja, já sei onde tá a chave pra escapar. Ah, você tá com a chave laranja, Marcelo? Positiva, Eduarda. Abrir. O que é isso que eu tenho aqui? Hum, entendi o que eu tenho. Cadê você, Eduarda? Hum, eu estou atrás de pessoas. Eduarda, eu não tô te vendo, tá bom? Você pode estar assim. Eu não tô te vendo. Marcelo, eu tô tentando te achar agora porque eu vou atrás de você, viu? Eduarda, vem atrás de mim, gente. Ó, ó, ó. Eu tô procurando a Eduarda, mas eu tenho que achar também. Lá no bunker a chave pra gente escapar, porque até agora a gente tá preso. A gente tem que abrir aquela porta ali, gente. Aquela porta que a gente tem que abrir, tá? Essa porta aqui. Só que ela precisa da chave roxa, tão vendo? Você tá... Você tá... Eduarda, você não tá me vendo, Eduarda. Nossa, a chave laranja. Ou é amarela? Nossa, eu vi a chave amarela. Tá bem aqui, tá bem aqui. Essa menina só sabe se esconder nesse canto. Ela é boa, o meu time é boa. Sai daí, menina. Olha quem tá ali, se esconde. Ô, Eduarda não me viu, perfeito. Vamos escapar, galera. Para, para, Eduarda. Sai de perto de mim. Eu vou pegar você. Eduarda, sai daqui, Eduarda. Dedure um de seus amigos. Não, dedura ninguém, não. Moça, me ajuda. Para de ficar parada, moça. A gente tem que achar a chave pra escapar, porque Eduarda tá atrás da gente. Foi mais um. Ai, Eduarda matou mais um. Tá bom. Agora eu preciso focar. Cadê a chave roxa, menino? Procura a chave roxa. Eu vou pegar a toda. Nossa, olha quem tá aqui, gente. Eduarda. Eduarda tá aqui na minha frente. Ela pode me cercar. Eduarda, eu tô te vendo, tá? Vem cá, Eduarda. Eu vou achar... Eduarda, tu não é boa? Vem cá, então. Eu sou boa. Tô me suicida! O que é? Inseticida! Eu taquei remédio de barata, né, Eduarda? Ela vai ficar 20 segundos parada. Vem doendo. Eu taquei inseticida em você, Eduarda. Tacou, Marcelo. Mais em 5, 4, 3, 2, 1... Já estou livre, novamente. Tá, galera. Dura só 20 segundos o inseticida. Eu não gostei, não, desse negócio. É um sinceto pra vocês. Cadê a chave amarela? Cadê a chave amarela? Nossa. Alguém já abriu o bunker? Ah, não. O bunker já tá aberto. Agora a gente precisa achar a chave lá de dentro, Eduarda. Exatamente. De dentro da onde? De dentro da onde, Marcelo? Tem um ofre dentro do... Não, não é essa aqui. Marcelo, a saída tá aberta, Marcelo. Quê? A saída tá aberta? Alguém abriu. Ah, abriu mesmo. E eu não gostei disso, porque alguém abriu a saída. Olha quem tá ali, gente, na saída. Hum... Ô, Eduarda, tá vendo aqui no bunker? Eu não tô vendo. Ah, depois eu tô vendo. Ô, tudo bom? Eduarda, vamos... Tudo bom? Ó, para, para. Vamos fazer um trato, Eduarda. Que trato? Que trato? Você deixa eu sair aí e você procura outras pessoas. Não precisa... Você é aranha, Eduarda. Não, 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 não. As pessoas que queriam já escaparam. Ah, é, Eduarda. Então tá bom. Então vamos ver se você é bom mesmo. Inceticida! Errei! Errei! Não acredito. Vem. Escapa, escapa, Marcelo. Escapa, escapa, escapa. Escapa, escapa! Vamos pegar o barco e vamos embora. Gente, a outra menina veio também na minha... Na cara dura. Mentira. Todo mundo conseguiu escapar? Todo mundo conseguiu escapar, Marcelo. Eduarda, você é uma péssima aranha. Ela deu um olé em mim, Marcelo. Ainda bem. Cadê? Deixa eu ver. Gente, Eduarda de aranha é muito engraçada. Olha isso. Ué! Tá engraçada mesmo, Eduarda. Tá passando, sabe o quê? Hã? Cara, eu não sei nem explicar, porque tu tá com cinco braços, quatro pernas. E o tamanho da bunda da Eduarda, gente? Eu tenho um bundão, tá bom? Ele se mexe, ó. Ok, Eduarda. Tamo na próxima partida e a aranha já caiu na mesa. Vamos ver quem ela vai picar... Quem será que ela vai escolher, meu Deus? Vai ser a aranha de verdade. A eu de novo, não. Ai, ufa. Quem vai ser? Quem vai ser? Nossa, foi a menina. Foi a menina. A menina do cabelo de bacon, Eduarda. Ela aqui em cima. A menina do cabelo de bacon. Exatamente, Eduarda. Então, agora eu tô jogando com você e você tá jogando comigo, tá bom? Tá bom. A gente vai jogar junto. Somos uma equipe. Agora somos uma equipe, Marcelo. Somos, somos. Vamos lá, Eduarda. Tamo aqui na casa. Corre, corre, Marcelo. Corre, corre. Ó, a gente precisa achar todas as chaves. Tem que lembrar que aquele cara bom não tá mais jogando. Agora é só eu e você e outra menina. Ih, é verdade, Marcelo. Resumindo, só os ruins tão jogando, né? Só a galerinha que é péssima. Já achei uma bateria, galera. Já achei uma bateria. Achei uma chave vermelha. Vermelha? Deixa eu ver pra abrir o banco aqui que tem que ter. Então, Eduarda, a gente tem que jogar equipe aqui pra vencer essa tal dessa aranha. Aqui é a chave vermelha, a chave vermelha. Ó, vem aqui fora. Abrir. Tem a chave azul. Aquela menina tá lá já. Chave verde que a gente precisa, Eduarda. Verde, tá, eu tenho duas chaves, uma azul e uma... Tenta a chave verde. Ó, tem o segundo andar da casa também, tá, gente? É, eu tô subindo lá agora. A verde, achei que tá no banheiro. Nossa, eu tenho que pegar ou a chave ou a bateria. Tá, eu peguei a chave, agora eu vou lá abrir e depois eu pego a bateria. Até agora eu não vi a aranha, Eduarda. Ai, que isso? Que susto, garota! Ela tá onde? Ela tá aqui no bunker. Ela tá no bunker. Ela tá no bunker? Meu Deus, só sai daí, Marcelo. Não, oxe, ela tá me comendo lá e eu tô aqui. Que isso, não. Para de me comer. Corre, Marcelo, corre, 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 vem pra cá. Eduarda, tá aqui, tá aqui dentro. Aí é sem saída. Achei a bateria. Eu também achei, foi eu que deixei aí, Eduarda. Ah, tá, foi mal. Corre daí que a barata, sei lá, a batata, não sei que bicho é isso. Batata, Marcelo, que batata, Marcelo. Tá ficando doido. Eduarda, eu tô com a bateria na mão e eu não tenho medo de usá-la, tá? Pois use. Agora eu preciso chegar lá, né? O problema é que ela tava lá. Nossa, é lá, é lá do ladinho lá dela? É lá do ladinho dela. Deixa eu ver se ela tá lá, Eduarda. Cara, achei uma chave amarela. Ai, ela tá aqui. Ela tá botando armadilha nas portas, Eduarda. Olha aqui, ó. Ela botou uma armadilha na porta, galera. Marcelo, a gente precisa do negócio pra quebrar a madeira ali. Ó, fica lá fora, Eduarda, também. E eu vou te falar, ela botou armadilha em todas as saídas. Na porta. Não, em todas, Eduarda. Não tem como a gente sair. Caraca, Marcelo. Olha onde que ela tá aqui, ó. Ela vai entrar, ela vai entrar. Ela tá vindo atrás, gente. Maria José, me proteja. Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim. Escapei, escapei, escapei. Ela tá atrás de mim, Marcelo, socorro. Pra onde que eu vou, gente? Eu vou pular aqui qualquer coisa. Foi, pega, Eduarda. Não. Eu tô te vendo, Eduarda. Ela tá aí atrás? Vou lá fora. Vou lá fora, vou lá fora. Eduarda, isso, chama atenção pra ela. Ó, ó, ela tá indo aí te buscar. Chama ela. Aí, pronto, pronto. Pô, pô, Eduardo, enrola ela. Enrola ela que eu tô indo lá fora. Marcelo, Marcelo, socorro. Eu não tenho por onde entrar, me ajuda. Eduarda, eu também não. Eu virei um casulo aqui, ó, eu e a menina. Marcelo, eu vou morrer, Marcelo. Não vai, Eduarda. Ela me pegou, Marcelo, ela me pegou, ela me pegou. Meu Deus do céu, socorro, Marcelo. Corre. Ela botou a armadilha na porta, Marcelo. Botei bateria aqui, agora eu posso ativar. Você não tá entendendo, Marcelo? Ela me pegou de novo, vou, vou, vou. Não, não morre não, Eduarda. Marcelo, me socorre. Como que eu vou te... Eu tô indo aí, eu vou tacar esse ferro na cabeça dessa barata estranha. Taca, 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 socorro, socorro. Cadê ela, Eduarda? Socorro, socorro, socorro. Vem me pegar, se você... Isso, Eduarda, fica andando assim, fica andando assim. Fica andando, eu vou cair em todas as armadilhas dela. Cai nessa, cai nessa. Ela tá indo, ela tá indo, não, não, não. Tá, tá, eu vou correr, eu vou... Isso, isso, corre, 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 corre que eu vou correr também. É, Marcelo, 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 não, 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 não me mata, não. Não, 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 não me mata, não. Virei careca, gente. Eu morri, Eduarda. Tá tudo nas suas mãos, Eduarda Tá tudo nas minhas mãos Deixa eu ver, Eduarda, aqui, gente Pronto, tô te vendo Eduarda, ó Só precisa achar a chave roxa, Eduarda A chave roxa A chave roxa Ela costuma ficar lá no bunker, tá? Tá bom, eu vou quebrar ali O bom é que tem uma menina junto contigo Então ela vai te ajudar Não, tá todas as meninas no buraco ali, viu? Tá tudo no buraco Aí, Eduarda Nossa Deve tá aí dentro a chave roxa Chave roxa Deve tá dentro daquele cofre, tu viu? Porém, precisa da chave amarela pra abrir o cofre Tá, é que cadê? O que que tem aqui? Tem nada aqui, gente Tem nada aí, aí Ó, só dá pra ver Olha onde ela botou a armadilha, tu viu? Nossa, eu tô vendo Na saída do negócio, gente Tô vendo Ela é uma salafrária Eduarda, eu não sei nem o que que é salafrária Mas ela é, tá bom? Salafrariada É isso aí Eduarda, procura Tu tá no mesmo lugar sempre Tu acabou de sair daí Não, mas eu tô tentando achar agora A chave Amarela Pra abrir aquele cofre Amarela não Laranja, Marcelo Ah, laranja aqui Não pensei que era Como é que abre? Tem que clicar pra abrir Tem que clicar Ah, aquela ali tá aberta Ah, não sabia Não sabia eu A barata aí, gente Meu Deus, quase que a Eduarda pega Eduarda, desvia Ela tá aqui, ó Ela não abre essa porta aí, não Que isso aí Não vou abrir essa porta Fih, isso é uma arma Pra onde? Como é que eu vou pra lá agora, Marcelo? Por aí, garoto Ó, vai pra lá Aqui tem um buraco aqui Eu vou tentar abrir essa Aqui, ó Olha esse buraco Tenta cair aí, Eduarda Vai na fé Tem ninguém aí Olha a menina aí A chave amarela Laranja ali, ó Aonde? Onde? O que que é? Essa? Lá em cima? Lá em cima Não, tu tá descendo, garoto Marcelo, deve tá aqui, ó Nossa, tem um cofre amarelo Abre Se tiver roxa É roxa É roxa Pega Clica, clica nela Clica, clica Clicando Pegou 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 Sobe aí, Eduarda Sobe aí Tá, vamos Tem ninguém aí Tem ninguém, tem ninguém Vai, vai, vai Abre isso e sai correndo, Eduarda Abriu, abriu Corre, corre Vambora Vambora Uhuuu Gente, nunca critiquei, tá bom Eu sempre sabia que a Eduarda ia se tornar Eu sou melhor de fugitiva do que de aranha, viu Eduarda, só tem uma pessoa e ela tá com o inseticida ali, ó Ela pode escapar quando ela quiser Nossa, a menina usou o inseticida inteiro Por que que ela usou? Ela foi embora Ela escapou Ela conseguiu escapar Ela usou o inseticida e foi embora, Eduarda Tá nem pra viver Exatamente Viveu Exatamente Ela vive Próxima partida, Eduarda, e vamos ver quem vai ser o picado por essa aranha Tomara que não seja eu Tomara que não seja eu Tomara que seja eu Eu quero ser uma vez aranha, gente Tomara que não seja eu Pica eu, moço Pica eu Uh, me picou Mentira Ah, não Eu sou aranha da vez Ah, não Ah, não Eduarda, se esconda se puder, tá bom? Porque eu estou solto Ah, eu ainda não tô solto, né Vocês vão precisar ficar escondido mais um pouco Mas eu tô feliz por eu ser aranha agora Ai, Marcelo, eu tô com medo de você ser aranha agora Mas aí que tá, Eduarda Será que eu vou ser uma boa aranha ou não? Pode ser igual a eu, né Ruim Olha eu de aranha, galera Ai, eu posso treinar como subir na parede aqui, né, Eduarda É, Marcelo Agora você entendeu Ah, se eu cair daqui de cima Eu fico um pouco devagar, lento Entendi Eu posso usar oito teias E o meu objetivo é eliminar todo mundo, Eduarda Eu estou solto, tá bom? Você está solto, Marcelo? Galera, já vou subir aqui, ó, porque eu sei que eu posso Eu já posso usar até mesmo Eu posso abrir porta, senhora aranha? Posso Tô gostando de ver, hein Agora eu preciso procurar todo mundo Porque até agora eu não vi ninguém, né, Eduarda? Você tá bem escondidinha, né? Eu tô escondido Menino Vem cá Que isso, Marcelo? Não faz isso, não Nicolás Nicolás Já eliminei um, Eduarda Eu não tenho medo de morrer Oi, Eduarda Oi, Eduarda Sai daqui Sai daqui Eu acho que eu vi o... Vem cá, cara Vem cá, vem cá Vem cá Sai, sai, Marcelo Para de eliminar todo mundo, Marcelo Não vai ter ninguém pra me ajudar depois Vou Você tá saindo muito rápido Luluzinho Corre, Luluzinho Corre, que eu tô te dando uma chance de vida Galera, eu vou botar bem aqui Fiz uma teia com a minha bunda Perfeita, gostei Nossa, bonita ela, né? Agora tá todo mundo aqui fora, né, Luluzinho? Eu acho que tu não vai conseguir escapar Porque eu vou botar uma teia bem aqui Só tem o Luluzinho contigo, Eduarda? Luluzinho? Não sei Não sei quem tá comigo aqui, não Não sei Não, porque o Luluzinho vai morrer agora Não, que isso Não, que isso A menina pegou o negócio que não era pra ela ter pego Me dá aqui Ah, Luluzinho, você tá ferrado Caramba, eu sou muito bom de aranha Segundo que eu elimino Caraca, Marcelo Sai, Marcelo Oi, Eduarda, tudo bem? Pega o frango Eu quero frango Gente, comi o frango todo Nossa, que delícia Tava bem temperado Faz isso não, Marcelo Gente, tava bem temperado Tá bom? Você tá fazendo isso com todos Deixa eu botar uma teia aqui, perfeito Tem alguém aqui em cima, né? Eduarda, aí não tem saída Volta aqui, Eduarda Volta aqui Não Ai, eu fiquei um pouco lento Meu Deus, ok, Eduarda Eu vou botar uma teia bem aqui também Pronto Caramba, Eduarda fechou até as portas na minha cara Socorro, socorro Oi, Eduarda Oi, Eduarda Sai daqui Não, 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 Marcelo Sai, sai Vai me matar Sai, sai Ela escapou Não acredito Ai, Eduarda Não, Marcelo Não me mata Por favor, Marcelo Vamos negociar O que você vai me dar em troca? Eu quero um milhão de reais Que isso? Pra que isso tudo, Marcelo? Eu quero comprar um monte de lasanha Eduarda, você tá tentando me driblar? É sério? Aí tá fechado, cara Você não tenta, não Tá fechado? Tá ferrado, Eduarda Tá ferrado Marcelo, eu vou me arriscar Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar Você não vai conseguir sair Se eu fosse você, eu não sairia Não! Como você passou? Nossa, aí tá fechado, Eduarda Me desculpa Não acredito que ela conseguiu passar Eduarda, não corre de mim, não Tá, por favor Vai ser a pior coisa Eduarda, para de brincadeira Ah, não! Não! Tu se trancou Não! Não! Vem cá Isso, isso Não, não me mata, Marcelo Não me mata, vou morrer Marcelo, você não dá uma trégua, Marcelo Eu não te matei Eu não te matei Gente, eu tô muito feliz É sério Eduarda, me fala onde tá o outro pessoal Não vou te falar nada, não Mas você agora tá do meu time, garoto Eu já tô do teu time Já tá dentro da minha bunda ali, ó Já tá dentro da minha bunda Não tô do teu time, não Não tô do teu time, não Tá sim, Eduarda Me fala o seu Não sou, não Não quero te falar ninguém, não Eles tão lá em cima, né, Eduarda? Não Só me fala se tem alguém O pior que tem, Marcelo Tá escondido, tá parado? Tá andando? Ele não tá escondido Vou te dar uma dica Ah, fala onde ele tá, Eduarda Marcelo, tá engraçado Por quê? Eu tô vendo ele? Não, porque ele tá muito perto de tu Ele tá andando agora, né Mas ele vai... Ele se trancou em um lugar Em uma porta Aí entrou outra menina Você nunca vai escapar Da aranha, Marcelo, da RV Morreu Cadê o outro? A outra tá pra cá A outra... Ali, ali, ela ali, ó Aonde? Oi, ela ali, ó Oi, ela lá Oi, ela ali, né? Oi, moza, tudo bom? Você vai virar sashimi 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 Ih, tá ferrada Tadinha Nossa, ela passou Não, não, não Volta aqui Nossa, Marcelo Você é muito malvado Ganhei Você é muito malvado Eduarda, não é que eu sou malvado É que eu sou bom, tá bom? Você é malvado Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você quiser mais vídeo de aranha Do Roblox É só deixar o like Se inscrever no canal E também ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Ó, passa no canal da Duda Blox Que também tem vídeo muito bom, né, Eduarda? Quem não passar vai ficar com o quê, Marcelo? Careca E resumindo, gente Assiste algum do vídeo Que tá passando aqui na tela Porque esse vídeo também É só clicar e assistir Um beijo, um queijo E tchau Tchau Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like